Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Diese. Hora de falar com ele, Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Diese. Bom dia, Fausto, como vai? Bom dia, bom dia a todos. Bom, e vamos falar sobre o impacto do consumo de carne bovina, porque ao mesmo tempo em que o setor agropecuário passou pela crise, tem passado pela crise, digamos, sem grande impacto, pelo menos na produção, o consumo interno indica aí queda no consumo de carne bovina. Quais os fatores que levaram a isso, Fausto? Bem, acho que esse é um dado bastante relevante para a gente perceber dois movimentos bastante importantes. Um deles é a alta do preço da carne, ou seja, a carne bovina é entre os itens das cestas básicas um dos que mais subiu. Para você ter uma ideia, aqui na região de São Paulo, na cidade de São Paulo, a carne subiu em torno de 25% ano passado, mas em regiões mais pobres, como o Nordeste, esse índice chegou a mais de 30%. Então, o preço da carne é o impeditivo para que as famílias acessem a proteína animal para o seu consumo, algo bastante importante para o seu desenvolvimento e mostra também, inclusive, uma parcela do nosso subdesenvolvimento. Na outra ponta, o que a gente tem visto também é a perda da renda da população. Nós temos aí, de um lado, uma taxa de desemprego que supera a casa dos 14 milhões de pessoas desempregadas, nós temos uma perda direta de remuneração, de renda do conjunto das famílias, em especial agora, com o fim do auxílio emergencial, isso tudo vai colocando um conjunto de dilemas para o conjunto das famílias que, de alguma forma, precisam escolher entre o que comprar e o que não comprar com a pouca renda disponível que tem. E um dos itens que você acaba, de certo modo, abrindo mão, que você acaba, de certo modo, substituindo, ou de alguma forma, muitas vezes nem substituindo, mas simplesmente deixando de comprar, é a carne bovina. Bem, quais são os fatores vinculados ao preço da alta da carne? Bem, está vinculado, nós temos uma produção de proteína animal, de carne bovina, basicamente organizada para exportação, e aí nós temos mercados bastante importantes, como mercado chinês, como mercado europeu, como mercado, uma parte do mercado próprio, mercado americano, e uma vez que você tem toda essa produção vinculada para exportação, o seu preço acaba sendo relacionado ao dólar. E como a taxa de câmbio subiu, nós estamos com uma taxa de câmbio acima dos R$ 5,30, R$ 5,30, R$ 5,30 por dólar, o produtor rural no Brasil, o criador de gado ali, a empresa de produção de proteína animal, ela opta por exportar, em vez de manter o produto aqui no Brasil, e aí, inevitavelmente, pela lei da oferta e da demanda, acaba que o produto aqui no Brasil tem uma alta de preço muito acima, inclusive da média da inflação. Ou seja, de certo modo, a alta e a perda, a redução do consumo da carne no Brasil, vai mostrando o quanto o nosso país começa a regredir em algo bastante essencial, que é a própria alimentação. E é importante dizer que essa é uma mudança, viu, que a gente viu no começo do nosso milênio aqui, nos primeiros 10 anos, nos anos 2000, em que a gente teve um aumento do consumo da proteína animal para o conjunto da população, em especial para as camadas mais pobres. E agora nós estamos vendo uma reversão, 2020 vai ser um ano que vai marcar um retorno aos patamares de consumo antes ali dos anos 2000, mostrando o quanto que a gente está regredindo do ponto de vista social o nosso desenvolvimento. Queria saber exatamente, essa seria a minha segunda pergunta, eu gostaria de pedir, Fausto, para desdobrar um pouco mais sobre isso, porque é isso, não é que a gente está falando de regredir décadas, regredir muitos anos. Você mencionou, claro, o corte do auxílio emergencial, essa situação do dólar, as exportações, especialmente para o mercado chinês, como que dá para analisar historicamente isso? Quanto tempo regredimos, por assim dizer? Bem, nós estamos regredindo alguma coisa perto de 30 anos, do ponto de vista do consumo. Isso significa que nós estamos voltando a patamares ali do começo dos anos 90, final dos anos 80. Lembrando que esse foi um momento de bastante crise econômica, de uma crise econômica acentuada no Brasil, de perda da renda do conjunto dos trabalhadores, e era uma época também em que a inflação fazia parte da vida dos brasileiros. Ou seja, uma parte, inclusive, da perda do poder de compra das pessoas estava vinculada a uma inflação que estava galopante, ou seja, o preço do produto alterava todos os dias. De certo modo, o que a gente tem assistido ao longo de 2020, não é uma perda de controle inflacionário, mas é, de alguma forma, uma elevação muito acima da média da inflação de alguns itens vinculados à cesta básica, principalmente os itens vinculados à exportação. Ou seja, a lógica de organização do negócio de um setor que não perde no Brasil. Vamos lembrar que o setor agroexportador é um setor importante, importante para a nossa balança comercial, mas mantém um lobby bastante importante dentro do Congresso Nacional, e está sempre vinculado a algum tipo de benefício social, algum benefício econômico, alguma desoneração, está sempre vinculado com o apoio do ponto de vista de acesso a crédito subsidiado, mas que no fingir dos ovos, ali no final das contas, ele acaba optando sempre para o mercado internacional, em detrimento ao mercado nacional. A gente já viveu várias situações com relação à carne, todo mundo vai se lembrar da época dos fiscais do Sarney, ou pelo menos os mais velhos que viveram o congelamento, quando os produtores de carne, de alguma forma, simplesmente congelaram, ou seja, eles evitavam de fazer o abate para deixar o boi no pasto, e agora o que nós estamos vendo é, mais uma vez, um movimento desse pessoal, desses produtores, na direção do mercado internacional, e a puxada dos preços no mercado nacional. De alguma forma, essas duas coisas estão vinculadas. Você tem também, ao mesmo tempo, vamos lembrar, que quando a gente está falando de produção de proteína animal, nós também estamos falando de outros elementos bastante importantes da pauta atual, do ponto de vista da discussão global, que é, por exemplo, o meio ambiente. A gente sabe, por outro lado, que é esse produtor rural, que, de alguma forma, avança sobre a Amazônia, avança sobre o pasto, um pasto que tem uma baixa produtividade em relação a outras formas de produção, que a gente tem, inclusive, no Brasil, muito mais efetiva, muito mais econômica, e muito mais ecologicamente correta, mas a gente, de certo modo, vai vivendo algumas contradições. É um setor que tem incentivo do Estado, de um lado, é um setor que, de outro lado, opta pelo mercado internacional, tem problemas vinculados à questão ambiental, e, de alguma forma, a população, em geral, vai ficando sem o consumo da carne, sem o consumo desse produto importante para o desenvolvimento das pessoas, e que, de alguma forma, mostra a etapa do nosso desenvolvimento. E que, nesse caso, vai mostrando que a gente vai voltando a patamares de subdesenvolvimento, em que o acesso à proteína animal é sempre bastante limitado. E, no final das contas, quem mais se prejudica, claro, é quem está na ponta. Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Diese, muito obrigada pela participação, e até amanhã. Até a próxima e bom dia a todos. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.